Música Começando mais um Tudo Poço pela Rede Família de Televisão Hoje é sexta-feira, coisa boa, eu gosto muito e gosto muito mais Quando é sexta-feira? E é feriado, pelo menos em algumas cidades Hoje é feriado da Consciência Negra Maria Cândida Oi, eu tô aqui com um grupo, a gente vai falar de Pilates daqui a pouco Pilates que é um exercício muito importante pro corpo físico Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Olha, hoje nós também vamos falar sobre cabelos crespos, né? Cabelos crespos que merecem uma atenção especial Isso porque são cabelos que tem uma tendência de ressecamento, fragilidade dos fios E com calor, exposição solar e contato com o cloro da piscina E até mesmo com o sal do mar, tendem a ficar muito mais frágeis e opacos E hoje o cabeleireiro Fernando Fernandes vai estar com a gente Vai dar dicas pra você menina, pra você mulher que tem cabelos crespos, cabelos volumosos Pra arrasar no visual, ficar ainda mais bonita, mais elegante Você não pode perder daqui a pouquinho as dicas do Fernando Fernandes Aqui no TudoPosto de hoje A gente também vai entrevistar a Paula Marquezine, uma cantora fenomenal Ela vai contar a história dela, passou pelo The Voice E vai contar toda a história dela e também vai cantar pra gente Vai ter bateria e tudo aqui no nosso programa Mas eu quero apresentar pra vocês antes o Chef Joseph Tudo bem? Eu tô aqui com sua matéria-prima O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma costelinha Costelinha de porco Com o que mais? Com mel e laranja Sabe que eu adoro tudo que é meio agridoce Eu adoro também E essa receita é sua? É minha E por que você resolveu fazer com maçã e tal, além de você gostar do agridoce? O purê foi minha avó que me ensinou E é uma coisa que nós sempre gostamos Eu tenho um arroz que às vezes eu acabo colocando uva pass E eu sempre tive esse... como que eu posso te dizer? Essa criatividade e esse gosto do doce com salgado, né? Olha que bom Então eu acho que isso vai combinar Vai, vai combinar com certeza O que a gente precisa? A gente precisa da maçã Porque a maçã eu vou fazer junto com a batata doce que vai acompanhar a costelinha E aqui é o leite? É o leite pra fazer o purêzinho, o alho Aqui é o que? Maionese? Não, não, aqui é manteiga Ah, é manteiga? Isso, é manteiga Nossa, manteiga mais derretida, né? Isso, isso Laranja, agora laranja você já falou Laranja é com a costelinha Ah, é com a costelinha e o mel Isso, e o mel Ok Bom, daqui a pouco o mestre... Aliás, eu vou falar pra você Você pode começar porque costelinha não é uma coisa fácil de fazer Já demora um tempo, né? Então durante todo o programa a gente vai estar com o Chef Joseph fazendo toda essa costelinha Deliciosa com mel, maçã, laranja Alho, leite, tudo já vai começar A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto